Fala galera, tudo bem? Bom, aqui é a Tayhane Porfírio Estou reativando o meu canal E gostaria muito que vocês aí curtissem Compartilhassem Vou estar mostrando um pouco das minhas técnicas E um pouco do meu diferencial Em algumas posições E é isso, vou começar com a guarda laçada Mostrando pra vocês um detalhe Vem Patrick Vou colocar aqui o Patrick dentro da minha guarda E vou começar dominando as duas mangas Eu vou começar a abrir minha guarda aqui Colocando meu joelho na axila dele Pra criar um espaço Pra minha perna entrar no quadril Minha perna entrou no quadril Começa a puxar a manga dele pra mim E esticar a minha perna que tá no quadril Venho entrando o laço Quando eu entro o laço Eu aponto meu joelho pra fora Tiro minhas costas um pouco do chão Colocando meu pé aqui, ó Na altura da axila dele Vou entrar meu pé Travando aqui, ó O quadril dele E vou segurar A calça dele por dentro Coloco meu pé no chão Subo meu quadril E volto Raspando ele pro outro lado Vou mostrar aqui Pra esse lado de cá Então vim, ó Fechei a guarda Dominei as mangas Começo a colocar meu joelho pra dentro aqui da axila Coloquei o pé no quadril Estico a mão dele, ó O braço Coloquei o laço Vê que meu pé ainda não saiu do quadril Eu continuo esticando Entrei aqui Botei meio que um gancho no quadril dele Venho buscar a calça Por dentro Coloquei o pé no chão Subi o quadril Volto Raspando É isso galera Eu mostrei pra vocês O detalhe ali Na axila E o pé no quadril Que é todo o diferencial Pra colocar a laçada Então se você gostou Curte, compartilha E deixa seu like aí no canal Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON